A higiene correta das mãos é fundamental para evitar o contágio do coronavírus, mas tem um detalhe, você já parou para pensar nisso? Que a embalagem do álcool também pode ficar suja. Não, é cada coisa, a gente vai pegando uns detalhes, né? E é aí que entram criatividade e oportunidade, porque essa foi justamente a preocupação de dois irmãos. Sabe o que eles criaram? Um robô capaz de despejar o álcool em gel sem que você toque as mãos. Os irmãos Caio e Cauã aproveitam os dias de distanciamento social para colocar em prática a criatividade e aprendizado. Estudantes de robótica, eles criaram um robô que despeja álcool em gel. A ideia foi do irmão mais velho. Eu vi a reportagem de uma senhora que não estava higienizando a mão corretamente. Foi quando eu pensei que se eles criassem um dispositivo que despejasse álcool automaticamente, sem que precisasse ter o contato com o vidro de álcool em gel. Ele contou com a ajuda do irmão mais novo, o Caio, responsável por toda a programação do protótipo. Em apenas dois dias, o robô já estava pronto. O robô funciona de uma maneira bem prática. Ele possui um sensor de aproximação das mãos. O Caio, inclusive, vai demonstrar para a gente como é que funciona. Dessa forma, o álcool em gel é despejado, sem que haja contato com o recipiente. E olha, a quarentena tem rendido outras engenhocas. Esta aqui, a controle remoto criada para disputar o campeonato de robótica na escola. O professor, que sempre incentivou os garotos, se orgulha com tanto empenho. As medalhas na parede são prova disso. É um orgulho para qualquer professor, qualquer pai, qualquer mãe, porque isso mostra que vale a pena investir em educação, que vale a pena investir em educação científica. E sabe quem foi a fonte de inspiração dos jovens? A minha mãe está, porque ela está no grupo de risco, ela é meu irmão. Aí foi isso que aumentou a minha preocupação. Rosa é asmática e faz parte do grupo de risco da Covid-19. Dentro de casa, os cuidados são redobrados. Eu acompanhei o passo a passo da criação e quando eu vi pronto, várias fotos e feliz e compartilhando com todo mundo. Orgulho também para os criadores, que desde já estão deixando uma contribuição para a sociedade neste momento tão difícil. Jovens como esse, se forem incentivados desta maneira a ter soluções inovadoras, Talvez no futuro, numa próxima crise, a gente não passe por o que nós estamos passando agora. Muito legal, né? E ó, com as escolas fechadas, muito...